Caros amigos de cor, como prometi, acabei agora aqui. Olha as peças do avião como ficou. Olha a mágica, olha que brilho. Olha que verniz estrelado, ó. Maravilhoso. Essas peças desse avião aqui é top. Olha isso. É por isso que as empresas procuram a Trópico, para ter uma qualidade dessa no seu produto. Nós pintamos avião, lancha, helicóptero, pintamos tudo. Tudo tem a marca TCD, Trópico Concept Design. E olha aqui, olha a mágica, olha o para-choque do Camaro. Olha isso aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Olha isso. Olha o brilho desse para-choque. Olha que maravilhoso ficou isso aqui. E o para-choque é grande, hein? Parece um ônibus. Olha que maravilhoso ficou. Olha que maravilhoso. Obrigado.